E o governador de São Paulo, João Doria, inaugurou virtualmente hoje duas unidades da DEIC aqui na região. As divisões especializadas de investigações criminais passam a funcionar em Presidente Prudente e Arasatuba. A divisão especializada de investigações criminais, a DEIC, em Arasatuba, funcionava há mais de um ano, só que faltava inaugurar o espaço oficialmente. O evento contou com a presença de várias autoridades, inclusive do governador João Doria, que participou virtualmente. É muito importante porque antes nós estávamos em unidades, cada qual lutando para esclarecer o crime. Agora não, agora nós estamos unidos com um mecanismo muito forte e muito mais importante. A DEIC, instalada no prédio da Central de Polícia Judiciária, em Arasatuba, conta com três unidades. No total, cinco delegados e 31 policiais atendem a 42 municípios da região. Hoje, a melhor forma de se combater a criminalidade, o crime organizado, é com união, troca de informações e tecnologia. E o Brasil, principalmente o Estado de São Paulo, investiu muito em tecnologia de ponta. Então, hoje nós temos vários bancos de dados, de todas as formas, DNA e etc., que possibilitam que, com uma integração maior das polícias civis, do Estado como um todo, que nós consigamos, de repente, prender uma pessoa que fez um crime aqui em Arasatuba, mas que vive em Santos, por exemplo. A informação é trocada de uma forma extremamente rápida. Até 2020, a intenção do governo é criar 11 unidades, como esta no Estado. A nossa promessa era de 10 unidades até dezembro de 2022. Entregaremos 11 unidades e fazendo isso no momento em que elas ficam prontas e disponíveis para a ação e o serviço à população. O nosso padrão é o melhor padrão possível para tudo. Vai das viaturas, armas, uniformes, computadores, móveis, instalações. Nós temos que ter o melhor, para a melhor polícia civil e a melhor polícia militar do Brasil, temos que ter o melhor.